Olá amigos, aqui é o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, seja bem-vindo a mais uma reflexão na Palavra de Deus. Queridos, a Bíblia diz, o salmista falando, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo, no dia da angústia, dias angustiosos podem acontecer, eles aparecem, nós somos perecíveis, nós somos humanos e nós somos muito frágeis, qualquer coisa pode de repente nos abalar, porém nós devemos lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, é inevitável que nesse mundo tenhamos aflições, é inevitável, mas Jesus também falou, tende bom ânimo, tenham fé, eu venci o mundo, e então nós, no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia do medo, no dia do temor, você naturalmente vai se lembrar de Deus, é inevitável, mas você precisa ter consciência, você precisa ter clareza deste ato, que em qualquer circunstância, em qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim, pode tudo estar desmoronando ao seu derredor, mas se você estiver seguro, firmado, na rocha inabalável que é o nosso Deus, você jamais será, jamais vai se sucumbir, jamais vai perder, porque por pior que seja a derrota, você está nos braços do Pai, é o melhor braço, é o melhor colo, é a melhor pessoa que temos para se estar, então talvez hoje seja um desses dias para você, um dia de provas, um dia de tribulação, um dia de sofrimento, mas eu estou aqui para te lembrar, lembre-se, o nosso Deus está vivo, ele é, socorro bem presente, dia da tribulação, ó grande Deus, louvamos o teu eterno e soberano nome, e senhor te pedimos, atende agora ao necessitado, estende a tua mão senhor ao que está doente, curando-o em nome de Jesus agora, porque o senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras fomos sarados, senhor restaura a fé dessa pessoa, senhor restaura agora o ânimo, restaura o vigor, restaura a esperança, restaura, ó Deus, o vigor físico, restaura agora, senhor Deus, o vigor mental, o vigor da fé, ó Deus, visita, visita este irmão, esta irmã agora, e o atende na sua necessidade, envia o teu anjo, e ó Deus, que assim, de uma forma profética, o milagre aconteça, em nome de Jesus eu profetizo, a bênção, a restauração, a volta, a normalidade, tudo volte ao normal agora, a normalidade.